Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer a família do L. Vamos lá! L com U, LU. L com ÃO, LÃO. L mais A, LÁ. L mais E, LÊ. L mais I, LI. L mais O, LO. L mais U, LU. L mais ÃO, LÃO. LADE, LATA. LÁPIS, LÁGO. LADE, LEITE. LESMA. LEÃO. LIDE. LIMÃO. LIVRO. LIXEIRA. LODE, LOBO. LOUSA. LOUCO. LUDE. LUPA. LUA. LUVA. LÃO DE BALÃO. LÁ, LE, LI, LO. LU, LÃO. INSCREVA-SE E COMPARTINE!